A tentativa de drible, Everton Ribeiro, vem o desvio ali do Luiz Otávio, briga Fabinho com o Arrascaeta, e Fabinho! Mago Marreta, Amanda Ribas, e muito mais exclusivo no combate a Sinijá. Olha o time do Ceará... Falado muito o nome do Rodriguinho, que a gente dá pra entender aqui, que é uma participação maior desse atleta a todo instante. A parada que sobrou pro Kleber, que ajetou de cabeça pro Leo Schuch, que desperdiçou o chance de aumentar a placar e definir o jogo. Mas acho que é hora de entrar o Benito. Ronaldo, joga lá dentro, aí o corte parcial, a briga pela segunda bola, disputa lá o Fabinho, tudo bem. Mais duas alterações aí na equipe do Ceará, com quase 37 minutos. Não dando a direção que queria. Mais dois minutos. Cara, isso deve ter doído, viu? Voltou pro Lucas Veríssimo. Bota lá na esquerda, já bota a briga, a dividida com o Fabinho, fica com ela o volante do Ceará. Vamos! Tentou lá o passe pro Rick, que não teve o domínio. Inversão na direção do Arthur Gomes, Fabinho sobe e acaba sofrendo a falta. William Matheus levanta a bola pra grande área, buscava ali o Ricardo Oliveira. Natan busca espaço embaixo. Aí o Saulo vai se mandar alçando. Vamos pra 49, é minuto final do jogo no Castelão. Ali na dividida não houve nada, ficou com... Ainda tem jogo no Estádio Olímpico de Goiânia. Pois é. Esse é o detalhe, hein? Que jogo, com certeza. E eu quero fazer o seguinte, deixou. O Fabinho também cabeceia muito bem. Tem cruzamento na direção do Rodolfo. Sobra na entrada da grande área, rasca aí. Samuel Xavier. Olha pra frente, vê lá o Fabinho. O Fabinho raspa de cabeça, o Bergson acredita. Bruno Fux. Pra trás do Lourenço, se esforça, evita a saída, mas dá de graça pro Ceará. Vem Cartinho, suspendeu na área da casquinha do Fabinho. Lá.